Durante que todos nós tenhamos o nosso autoconhecimento, para eu conseguir ter o meu autoconhecimento podemos dizer que eu preciso tomar um café ou um chá comigo própria, em que eu vou observar e vou me conhecer, vou identificar as minhas características fortes e fracas e vou compreender o que é que são os meus limites, sejam eles em termos de espaço, em termos físicos, em termos emocionais, e para a pessoa que está em casa perceber, talvez um exemplo prático seria quando nós descrevemos alguém, nós temos a habilidade de dizer, ah a pessoa é chata, é simpática, é isto, é aquilo e depois nós recebemos uma outra pessoa que vem dizer ah o João contou uma fofoca, nós vamos dizer não, o João não, o João nunca iria fazer isso, porquê? Porque nós temos certeza da integridade do João, porque nós conhecemos o João, então é um pouco nós fazermos isto conosco, conhecermos tão bem a nós, como nós conhecemos um melhor amigo, um irmão, um familiar, um colega de escola. E aí E aí E aí